Muito bem amigos da WA, nós estamos aqui na Fazenda Varginha, a poucos quilômetros da cidade de União de Minas, onde nós iremos acompanhar a partir de agora mais um trajeto feito pela Comitiva Carijó. A Fazenda de Propriedade de Elcio de Souza Júnior já cedeu aqui o primeiro pouso da Comitiva, onde nós iremos partir pelo Estradão até o distrito de São Sebastião do Pontal, onde acontecem as festividades do dia 14 de janeiro. Você acompanha com a gente esse preparativo que está sendo feito aqui nessa manhã, e também vamos acompanhar aí imagens pelo Estradão. Comitiva Carijó em mais um trajeto em nossa região. Logo cedo, após o grupo tomar café, o carro de apoio foi carregado com bebidas e mantimentos para as refeições no Estradão. Já os animais foram juntados no curral. E em seguida, arreados. Enquanto a turma preparava seus animais, demos uma volta pelo quintal da casa e nos deparamos com um belo rego d'água. Pouco antes da saída, foi servido um delicioso pão com carne, reforçando os integrantes da Comitiva Carijó para o então primeiro dia de Estradão. O Padre Leandro, da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de União de Minas, deu a bênção, trazendo proteção aos cavaleiros e aos animais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em seguida, conversamos com a Dilson, integrante da Carijó, que falou da sua alegria em participar da Comitiva. É uma satisfação imensa de a gente estar participando aqui, já há vários anos que eu vou nessa cavalgada para São Sebastião, mas é muito gratificante, estou satisfeito. Serão aí dias maravilhosos aí com a família. Com certeza, minha esposa vai junto auxiliar as cozinheiras aí, está aí na família, essa cavalgada vai ser a da família. E Deus ilumina a nossa viagem, que é cinco dias de viagem aí, que vamos lá tudo certo. Vamos conversar agora com o Petrônio, também com a gente aqui na Comitiva Carijó, Roma São Sebastião, no Pontal. Momento de muita alegria aqui, essa concentração, essa saída da Comitiva aqui da residência do Elcio, né Petrônio? É muito bom, já tem alguns anos que a gente está participando, vamos dizer, resgatando algumas tradições, né, que vai acabando, levando as crianças. É uma coisa que a gente vai para a família, reunir, confraternizar, participar todo mundo, é uma coisa gostosa para a gente estar conversando, lembrando as histórias, brincando, hein? É uma coisa muito gostosa. Presença da família, sua filha, qual que é o nome dela? Sofia. Sofia também vai, mas que é a presença aí? Vai também, o poninho dela está ali, firme, e ela ansiosa. Como de nem, não dormiu para, com vontade, chegar a URF para participar. Tá certo, boa cavalgada para vocês, fala para a gente, tá? Na expectativa grande, tá? Como se diz, nem dormiu à noite, foi isso? Não. Não. Qual o nome do seu poninho? O Merange. Ah, maravilha. Boa cavalgada para vocês e para a família toda. Muito obrigado e uma boa cavalgada para todo mundo hoje. O pequeno João Lucas, filho do idealizador da comitiva, Cássio Melo, e neto do saudoso Carijó, falou sobre a paixão pela comitiva. João Lucas, você está sempre participando com o seu pai aqui na comitiva Carijó? Sim. Gosta muito? Sim, gosto. A gente está rumo ao São Sebastião, fundo pontal, a gente vai conseguir chegar. E nós aí, geração em geração. Boa cavalgada para você. Como é que chama o seu cavalinho que está ali, aquele branquinho, né? É, faz isso, cara. Boa cavalgada para você. Tchau. Conversamos também com Cássio, que falou de suas expectativas para seguir a viagem. As expectativas são as melhores, porque nós estamos aqui reunidos entre família, entre amigos. Tenho certeza que essa cavalgada vai ficar na história, porque a gente começou a organizar ela. Muito trabalho, mas eu tenho certeza que vai ser gratificante a gente fazer esse passeio, né? Porque a gente está entre amigos, entre família, então daqui a São Sebastião, com certeza, muita alegria. Vai acontecer o almoço carreteiro pela estrada, Cássio? Sim, esse não pode faltar, né? O pessoal da cozinha ali já está pronto. Eu estou ansioso para esse almoço, hein? Não vou embora sem almoçar. Com certeza, nosso convidado especial é você, é. E provando que a tradição nunca perde a força, a juventude também marca a presença na comitiva Carijó. Na oportunidade, conversamos com Sidney e Lázaro. A vida vem que eu estou com esse paixão, a cavalgada é muito organizada. Deus quiser, ano que vem, nós está aí de novo. Ao meu lado aqui, qual o seu nome? Lázaro. O Lázaro, também é a primeira vez, Lázaro? Não, é aqui na Venturâmica. Ah, você participou outras vezes, então? É. É isso aí, comitiva Carijó, comitiva da família. O proprietário da Fazenda Varginha, Elson Júnior, integrante da comitiva Carijó, falou também da sua paixão pela cavalgada e chamou a atenção para a arquitetura da casa que tem quase um século. É sempre foi uma honra, né? A gente está aqui misturado, compadre. O Cássio e a gente sempre fazem essas cavalgadas, a gente está aí junto, misturado. É uma tradição da gente, né? Que a gente vem há anos aí fazendo essas cavalgadas, gosta. É uma coisa que os nossos filhos estão acompanhando, né? Essa geração mais nova aí. Então, assim, a gente faz a maior satisfação do mundo. E é um prazer imenso, que é as raízes da gente, né? E os nossos pais gostavam disso. Meu pai começaram aqui em 1935. Meu avô comprou aqui. Ele veio para cá em 1935. Então, a gente está aqui. Desde então, meu avô era dentista prático. E aí começou essa história aí, né? Então, a gente põe um amor por isso. Hoje tem meu filho Pedro Elcio, que ama também, né? E a gente tem aí o maior respeito com essa comitiva. Porque o cumpadre Cássio e o cumpadre Roné, que começou elas. Depois eu entrei junto. E nós estamos aí firmes fazendo esse propósito. Sim, eu tenho o maior prazer de sair daqui. É uma tradição que mexe com a gente, com a emoção da gente. Dando seguimento aos nossos pais. E agradecer você também, Elbert. Por sempre estar presente aí conosco, viu? Agora eu gostei muito aqui da arquitetura, da casa. É uma casa... Mais ou menos quantos anos que tem a sede aqui da fazenda, Elcio? Meu avô comprou isso aqui em 1935. Tempo atrás fez uma reforma. E esse lugar é maravilhoso. Porque aqui é uma benção, tem um rego d'água. Então, assim, é uma história, né? Uma vida. Debaixo de uma chuva mansa, Cássio Melo passou as recomendações ao grupo. Mesmo com a chuva, a comitiva Carijó deu seus primeiros passos margeando uma linha de trem de ferro, que corta a fazenda. Assim, o grupo seguia rumo ao primeiro local de pouso, a comunidade do Barreiro, município de Limeira do Oeste, apreciando o momento entre amigos, em meio à natureza. De tempo em tempo, acontecia uma pausa para descanso e aquela resenha com os amigos. Música 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 Já por volta do meio-dia, o grupo fez mais uma parada. Dessa vez, as margens do córrego do Barreiro. Lá, degustamos uma carne feita na chapa, carregando as baterias para esperar o almoço. Para refrescar o calor, alguns dos integrantes do grupo pularam nas águas do Barreiro. Um momento de muita descontração. Retornando para o estradão, o grupo foi surpreendido por uma chuva de verão. Momento em que os cavaleiros colocaram as capas de proteção e seguiram a viagem. Tudo como era antigamente. Logo, a chuva passou e o sol brilhou forte novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Comitiva, então, seguiu rumo à comunidade Barreiro. Onde a equipe da cozinha já nos esperava com a comida típica, preparada com muito carinho. Bastou a comitiva chegar à comunidade do Barreiro que mais uma chuva, com direito a arco-íris, chegou para abençoar o fim do primeiro dia de cavalgada. Já no segundo dia, o grupo saiu do Barreiro, tendo como ponto de chegada naquele dia a Fazenda São José, de propriedade de Edson Gomes, no município de Limeira do Oeste. Foi mais um dia de muita alegria entre os participantes e mais um dia fechado com muita chuva. Meu nome é Johnny Barreto e tenho algumas coisas que gosto muito nessa vida. Um velho fogão de lenha e a mamãe preparando a comida. A fé e a devoção do sertanejo em Deus e em Nossa Senhora Aparecida. Uma velha estrada boiadeira com um carro de boi gemendo na descida. Coisas do meu sertão, que encanta a todos, mas que por muito já é esquecida. Muito bem, internautas. Hoje nós estamos aqui na Fazenda do Edson Gomes, né? Fazenda São José, próximo aqui à cidade de Limeira do Oeste. Onde aconteceu aí mais um pouso, né? Da comitiva Carijó rumo a São Sebastião do Pontal. O pessoal está ali agora preparando já os animais, após tomar o café, né? Preparando já ali os animais para seguir novamente pelo estradão com destino a São Sebastião do Pontal. Hoje já é manhã de sexta-feira, previsão chegada lá em São Sebastião no dia da festa, domingo, dia 14. E você acompanha com a gente mais um pouquinho desse trecho de hoje da comitiva Carijó. Roda aí. Antes de sair da Fazenda, conversamos com o Gleidson, funcionário da Fazenda, que falou da sua satisfação em receber a equipe. Para mim é uma emoção muito grande, porque eu gosto muito, sabe? E tem um filho que participa também. O Cássio veio e pediu para nós. O Edson pegou e abriu as portas para eles. Para ele participar, para a gente posar aqui. E espero que o ano que vem eles voltem para posar aqui com nós de novo. O Edson até comentou ontem que ficou muito emocionado ali. Que o Cássio trouxe uma imagem do pai dele para ele. Ele emocionou um pouco, eu vi que ele emocionou. Aí peço para que eles voltem o ano que vem. E nós está aqui, a porta está aberta. O que nós pudermos fazer para eles, nós vamos fazer. Espero que eles vêm na viagem deles, que sigam em frente. E Deus acompanha eles até lá, põe a mão, que nada de errado acontece com eles. Com os parceiros bons, companheiros bons. E essa é uma tradição que não pode deixar acabar. Também conversamos com Gilberto, integrante da comitiva Carijó, que pela primeira vez participou da cavalgada. Para mim, é uma coisa que eu nunca tinha feito. É um lazer muito bom. A gente conhece uns companheiros, faz amizade com a galera. As fazendas recepcionaram nós muito bem. Por ontem nós temos passado, eu estou vendo só amigos, fazendo só amizade. E eu estou muito satisfeito pelo convite que o Rudiero me fez. E agradeço o Cássio, agradeço os companheiros todos, que a gente está participando de refeições, ontem nós está parando. Muita coisa bonita. Então eu estou muito agradecido mesmo. E eu não esperava que era bom desse tamanho. Eu falei para ele, nunca mais eu perco uma cavalgada. E aqui na Fazenda São José, o Cássio, da comitiva Carijó, né Cássio? Mais um pouso. Fala para nós como está sendo aí essa cavalgada com o destino a São Sebastião. É, Albert. Mais uma vez, muito bom estar falando com você. Hoje nós estamos aqui fazendo esse pouso na Fazenda São José, com o meu cumpadre Edson Gomes. É o nosso terceiro dia de marcha. Então, mais um dia ontem, um dia chuvoso, um dia abençoado. Mais um dia de muitas bênçãos, muita coisa boa, muita alegria nessa estrada. Que liga a Fazenda São José à Cascaleira, onde é o nosso pouso hoje. Tá certo. Seus agradecimentos, Cássio, também ao proprietário da Fazenda. Fique à vontade. Quero agradecer o Edson Gomes, a Juliana, a Maria Valentina, a Valentina. O nosso amigo de Cris, que é o gerente da Fazenda aqui. Ontem, aqui à noite, a gente fizemos uma homenagem ao Ninão, que é o pai do Edson, que infelizmente faleceu. Que era uma pessoa feliz, alegre, contente. Sempre estava conosco brincando, né? Então, uma pessoa que deixou muita saudade. Boa cavalgada para vocês, né? A gente vai se falando agora lá em São Sebastião do Pontal, que é a chegada. Te agradecer, né? Mais uma vez aqui que a gente está junto. E vamos estar chegando lá agora em São Sebastião. E, com certeza, todos nós, junto com a sua reportagem, né? Junto com a sua equipe de reportagem, nós vamos estar todos juntos na cidade de São Sebastião do Pontal. Então, até lá. Muito obrigado. Um forte abraço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Após a oração, a comitiva seguiu pela estrada, no terceiro dia, rumo ao próximo pouso, a Cascalheira, município de Carneirinho. Música Logo à frente, O grupo fez uma parada no Pesquipag do Zebento, que com muito carinho nos recebeu. Uma deliciosa porção de peixes foi servida e a comitiva retornou ao estradão. Música Já no quarto dia, o trajeto da comitiva foi de Cascalheira, a Comunidade do Frango. Sábado já, quarta marcha já, hoje. Pessoal saindo aqui da comunidade da Cascalheira, chegando aqui. Música 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 Na oportunidade, ouvimos o criador da comunidade. A comitiva Carijó, Cássio Melo, que junto ao grupo, fez os seus agradecimentos. Música Música Foram cinco dias realmente incríveis, de muita festa, de muita alegria. Falo também que foi cinco dias de muitas bênçãos. A gente encontrou sol, a gente encontrou chuva. Mas assim, fazendo o fechamento foi tudo muito bom, correu tudo certo. E essa chuva, esse sol faz parte também da tradição aí, das antigas comitivas, que antigamente tocavam as boiadas. Sim, a nossa comitiva justamente a gente está relembrando as estradas boiadeiras e tudo que, né, que a antiguidade, né, acontecia com eles. Porque assim, o Brasil foi descoberto no lombo de Moares, né, então nós estamos cinco dias aí relembrando esses desbravadores, né, do Brasil, onde tinha muito negócio envolvido, mas o nosso negócio é festa, né. Mas assim, vamos relembrando, estamos relembrando, né, o que o pessoal passava. É sol, é chuva, é o arroz carreteiro, é o feijão gordo. E a comitiva Carijó é o comitiva da família, né, aqui está você, sua esposa, seus filhos aqui, né, a gente vê outros companheiros também que estão com as crianças, né, participando, é o comitiva da família. Quero que você deixe uma mensagem aí a todos aqui da comitiva, a todos os internautas também. É, Albert, primeiramente agradecer a Deus por esse momento tão importante em nossas vidas. Agradecer, né, a cada um de vocês também que está lá nos vendo. Sempre tira o seu tempo para estar assistindo, né, a WA Mídia e também as nossas reportagens, as suas reportagens. Agradecer a cada um desses companheiros, porque sem eles aqui também nada aconteceria, né, porque cada um saiu das suas casas, alguns, né, deixaram a esposa. E hoje nós temos a grata satisfação de encontrar todos aqui dentro de São Sebastião, do Pontal. E a minha família, que é muito importante, é o esteio, né, da minha vida, que é a minha família, está aqui do meu lado nesse momento tão gostoso. Tá certo. Parabéns a todos vocês aí, né, todos chegaram aí 100%, né, Cássio? Chegou, todo mundo bem, todo mundo feliz. É, o mais importante, né, tem... O pessoal chegou mais gordo aí, foi isso, né? Chegou mais gordo, nós fomos muito bem tratados, né? Exatamente, não te cortando, eu participei uns dias aí e engordei uns quilos também aí com o pessoal, hein, gente? O negócio aqui é bom, pasta aqui é bom. Então, Albert, foi muita comida boa, o pessoal da cozinha nos tratou muito bem, inclusive a minha irmã, né, fez parte da cozinha. Com a Silvia, a Fabiana, também a Marisette, então, que nos ajudou muito, né, nesses cinco dias aí de cavalgada. Então, Albert, somente agradecer a Deus e agradecer a cada um que está aqui nos ajudando a realizar um grande sonho. Maravilha. Parabéns pra vocês. Obrigado. 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 Obrigado!